Superando seus limites As pessoas que fazem diferença neste mundo são aquelas que acordam procurando pelas circunstâncias que querem. Não esperam que as coisas aconteçam, mas fazem as coisas acontecerem. Quem escolhe o caminho da diferença, faz diferença. No entanto, a maioria leva uma vida que não gostaria. Ao invés de conduzir sua vida, o que fazem? Estão sempre culpando suas circunstâncias, se sentem vítimas, refém, prisioneiros de seu destino. Vive uma vida limitada em trabalhos que não motivam, mal remunerados, relacionamentos tóxicos, vazios ou um tédio interminável. Então, qual é a solução? É fazer as coisas de forma diferente, ver com outros olhos. Muitos fazem as coisas da mesma maneira e esperam que os resultados sejam diferentes. É preciso deixar as experiências velhas de lado para deixar chegar as novas. Mas, para isso, você precisa superar suas próprias limitações, seus medos, inseguranças, desmotivação. E, principalmente, seus pensamentos limitadores. Jogue fora o não consigo, não posso, não sou capaz. Tudo é uma questão de decisão, de escolhas. Você pode deixar de ser uma criatura impotente diante da vida e assumir o papel de criador e transformador de sua realidade. Que tal começar e tentar hoje? É de se pensar, não é, amigos? Olá, bom dia, boa noite para todos aí que estão assistindo. Estou voltando agora com esse novo vídeo solo, em duas partes também. Agora eu vou fazer assim, cada vez que eu for gravar, eu vou prestar mais atenção nessa coisa de quantos minutos eu vou querer e quanto tempo, assim, quantas partes eu também vou querer. Então, esse nós vamos fazer mais ou menos uma média de dois blocos, duas partes de dez minutos. Vamos tentar, tá bom? O que sair, o que der, a gente joga aí no ar. Estou voltando também para falar a respeito dessa mensagem aqui, que o título é Superando seus limites, autor desconhecido. Para falar essa coisa mesmo de eu sou capaz, você é capaz. Antes que as pessoas venham com especulações, não vocês, meus amigos, que estão gostando dos vídeos, da entrevista aqui, essa entrevista maravilhosa, esse, não digo uma entrevista, né, que eu não sou entrevistador, mas um bom papo, um papo gostoso que tivemos com a Andrea, antes que venham falar a respeito da morte do marido dela, que de repente eu possa estar tentando me promover em cima da desgraça das pessoas, ou então transformar esse nosso cantinho da amizade, como eu falei, em algo sensacionalista. Agora, antes eu quero falar para vocês que eu estou aqui única e exclusivamente para trazer histórias. Histórias minhas, histórias dos meus amigos, histórias de pessoas que eu não conheço, mas que eu tenho vontade de conhecer e que eu faço questão de conhecer e passar para vocês. É muito gostoso a gente trocar ideias, trocar experiências, às vezes, já aconteceu comigo diversas vezes, eu acredito que com vocês também, de você estar assistindo a TV e de repente passa uma história, algum caso, alguma reportagem, alguma, né, e você se identifique, você vê que, poxa, eu estou aqui reclamando de algo tão pouco como eu vi algumas mensagens aqui, comentários em relação à última parte da entrevista da Andrea, que realmente a gente reclama por muito pouco, muitas vezes, enquanto tem gente passando por coisas muito maiores e que a vida mostra que a gente tem que superar, que a gente tem que passar, né. Então, assim, eu não quero, realmente, eu estou sendo sincero, o mais sincero possível, eu acho que vocês do outro lado já estão começando a me conhecer, eu quero realmente ser um mentor, eu quero ser um porta-voz, digamos assim, das histórias, entre as pessoas que eu vou procurar entrevistar, que, olha, são muitas, hein, então aqui nós não vamos ter somente tristeza, e não é minha intenção trazer somente tristeza, e eu acredito que a história da Andrea não foi só tristeza, né, teve vários, vários partes, né, vários episódios, e que no fim de tudo, resumindo tudo, como ela mesmo disse naquela música, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, é isso mesmo, ela quis mostrar, e a vida mostrou para ela, que a gente tem que tirar proveito de todas as situações. das, muitas vezes, é da tempestade, é do lodo que a gente cresce, que a gente evolui, né. Então, assim, eu não quero em nenhum momento transformar isso em um dramalhão mexicano, a única coisa que eu quero é que vocês se identifiquem com as histórias, brincadeiras, piadas, e realmente, assim, descontração, né. E essa semana eu vi vários casos de pessoas que falaram para mim a respeito de alguns temas que eu posso estar falando aqui, e um deles me chamou muito a atenção, que eu conversei com a Andrea no primeiro bloco, naquela primeira parte da nossa entrevista, que foi a depressão. Ai, é tão complicado a gente falar em depressão hoje em dia, né, onde o nosso mundo nos leva à depressão, né. São vários os motivos para nos levar à depressão. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Hoje eu tenho 33 anos, mas quando eu tive, eu tinha 17 anos, eu tive uma depressão. Eu acho que, eu vendo hoje, com outros olhos, essa faixa etária de idade, da adolescência para a juventude, ela é muito conturbada. E é onde a gente acha que nós não temos tempo para nada, que nós não vamos conseguir nada, e que não somos capazes de nada. Essa é a grande verdade. E que é tudo muito confuso. A gente quer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não quer nada. A gente quer amar todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente não ama nada. E isso vai nos levando, vai nos conduzindo a um vazio, né. Onde a gente começa a perceber que eu estou sozinho, que ninguém me ama. Sabe aquela velha história? Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não. Eu, graças a Deus, eu consegui me sair desse período choroso, esse período onde eu queria só morrer, onde eu não via graça na vida. E eu tenho certeza que muitos aí do outro lado, às vezes, pelo que eu já vi aqui no YouTube, encontraram, nesse veículo minúsculo, que é uma câmera, mas de uma grandeza imensa, um meio de transbordar, de extravasar, de se comunicar, né. Que às vezes a gente não tem como ter contato com pessoas que entendam. Então é aqui que eu vou falar, é aqui que eu vou... E eu não sei, porque eu estou falando, aparentemente, eu estou falando sozinho com a câmera. Mas não, do outro lado, tem alguém ouvindo. Eu quero ser escutado. Eu quero ser impedido. Eu quero que as pessoas me deem atenção. É isso que uma pessoa que está em depressão, busca. E aí, a depressão, ela se espalha também. Não somente nessa faixa etária que eu falei, de 16 a 20 anos, mas hoje em dia, em crianças. E nós temos que ficar, os pais, nós temos que ficar atentos a quê? Aos sintomas. Né? A essa coisa de... de ver se essa pessoa está se relacionando bem com as outras pessoas. Como que está o humor dessa pessoa. Né? E mesmo as pessoas mais velhas, com a nossa correria do dia a dia, com essa coisa de não ter tempo, de não poder ficar mais em casa, só trabalhar, só trabalhar. Isso também acaba nos dando um vazio. Porque a gente pode ter tudo, gente. A gente pode ter casa, amigos, a gente pode ter família, namoro, marido, esposa, filhos, tudo. Ter dinheiro, ter carro, um carro novo, ter uma televisão nova, ter tudo. Mas, às vezes, não é isso que a gente quer. Às vezes, não é isso que você quer. Você quer o quê? Ser ouvido. Ser compreendido. E é muito difícil, como eu falei, num mundo de hoje em dia, com tanta correria, alguém parar e te dar um, dois, três minutos, e às vezes a gente quer muito mais, para a gente poder desabafar. Então, depressão é algo muito sério e que, infelizmente, acaba levando até a morte. Então, se você tem alguém que você conhece aí, na sua família, nos seus ciclos de amigos, presta atenção, observa mais. quem está do lado de fora, às vezes, critica. Então, gente, depressão é complicado, sabe? Eu acho que é um assunto muito vasto, onde a gente pode estar explorando mais. Então, antes da gente finalizar essa nossa primeira parte, eu gostaria de mostrar os dois cachorrinhos que eu tenho aqui em casa, que a gente tem, eu com o amorzão, e que é o Isaac e a Soraya. Mas antes, também, eu vou colocar aqui, ó, aqui no rodapé. Ah, gente, uma coisa que eu não posso esquecer rapidinho. Esses vídeos que estão aqui, ó, embaixo, os primeiros vídeos que eu postei lá atrás, eu não vou tirar. Eu não vou tirar, sabe por quê? Porque eu não quero esquecer como eu comecei. Eu sei que meus vídeos são simples, mas que, através dos meus amigos que são vocês, que não preciso falar, vocês sabem muito bem que é você, que é de você que eu estou falando. Você que comenta, você sempre está participando, sempre está me incentivando e me emocionando cada vez que eu olho um novo vídeo postado, um novo comentário. Muito obrigado. Então, assim, e para todos que estão chegando, que eu mando convite para todo mundo, esses vídeos aqui, aí embaixo. Eu não vou tirar, porque eu quero sempre lembrar de como eu comecei com brincadeirinha, sem ter uma direção. Muitas vezes eu sabia, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como colocar em prática, como conduzir. Eu ainda não sei direito, mas eu estou tentando entrar na minha e seguir em frente. Mas isso serviu como base. Então, é para mim não esquecer e para ninguém esquecer de como eu comecei. Não vou apagar, vai ficar de lembrança. Então, gente, vamos finalizar esse primeiro bloco e fico por aqui hoje, mas vou continuar gravando para o próximo bloco onde eu vou estar postando. Mas antes, olha aí o Isaac e a Soraia. Olha que belezinha, gente. Beijo. E aí 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 E aí